Oi pessoal, eu sou o Gavin, o americano aprendendo português, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre cinco palavras que me trabalhavam de vez em quando no começo de aprender português. São falsos cognatos, ou seja, são palavras que em português parecem muito palavras de inglês, só que tem definições diferentes, e por causa disso podem ser bem perigosas para usar. E espero que ajude um pouco, saber um pouco mais do caminho contrário, a minha aprendizagem de português, para vocês quando aprenderem um pouco mais sobre inglês e como funciona a cabeça de um gringo aprendendo português, tá? Então, vamos lá! Ok, o primeiro par de palavras é refrigerator, em inglês, e frigideira. Refrigerator quer dizer geladeira, mas o nome da máquina, em inglês, tem um apelido que é fridge. E a palavra fridge lembra muito o frigideiro, o começo da palavra frigideira em português, né? Pelo menos a minha cabeça americana. Então, eu cometia esse erro de vez em quando. I opened the fridge and grabbed a beer. Eu abri a frigideira e apanhei uma breja. Só aqui não. Se quiser dizer frigideira em inglês, é pan. Bem facinho. I fry eggs in that pan every morning. I fry eggs in that pan every morning. Ok, esse próximo exemplo, nossa, eu cometia esse erro muito com o par de palavras relaxed e relaxado do português. Relaxed na língua inglesa quer dizer descontraído. Só que não tem esse sentido de preguiça ou descuido que tem no português. Até fiz um vídeo bastante popular no canal, mas no começo do vídeo eu falei Só que em português eu disse Caraca, eu recebi muitos comentários no vídeo, mas pra mim é super legal sempre aumentar, melhorar o meu português com as correções. Então obrigado, mas se vocês realmente quiserem falar que uma pessoa é relaxada, dá pra usar lax ou careless em inglês. Foi super interessante saber que journal em inglês não é jornal em português. Tipo, jornal é o nosso newspaper, né? E journal é algo mais pessoal, tipo um diário. Eu dizia, ela escreve no jornal dela todas as noites. Já sei, e mais uma vez pra vocês se quiser falar jornal é newspaper. The New York Times is my favorite newspaper. The New York Times is my favorite newspaper. Número 4 é a diferença entre actual e atual. Claro que parecem muito, muito similares. Mas em inglês, actual quer dizer real, verdadeiro. E não tem nada a ver com ser corrente. Eu já fiz este erro muito. Tipo, this movie is based on an actual court case. Este filme é baseado num caso jurídico atual. E na verdade, pra mim, na minha aprendizagem do português, aprender o verbo atualizar me ajudou com entender como se usa esse adjetivo atual. Pra soar mais natural no inglês, em vez de usar real, pra traduzir o real do português, usem às vezes também o actual. Mas se realmente quiser falar, atualizar em inglês, é to update. The system automatically updates the data. The system automatically updates the data. Ultimamente, a gente tem a diferença entre lastly ou finally e ultimamente no português. Opa! Vocês viram o que eu fiz aí? Did you see what I did there? Ok, tudo bem. Essas palavras não são exatamente cognatos. Só que eu sei que, por exemplo, last e final quer dizer último em português, né? Ou final também. Por exemplo, the last example. O último exemplo. Eu posso falar assim, né? Então, na minha cabeça, fazia sentido que a tradução pra lastly, ou finally, pra última coisa numa lista, seria ultimamente. Pra apresentar assuntos numa lista, eu vou falar assim em inglês, tipo, first, blá blá blá, second, blá blá blá, e no fim, finally, blá blá blá, ou lastly, blá blá blá, pra acabar, blá blá blá. Mas em português não é primeiro, segundo, ultimamente, né? Isso foi o meu grande erro. Lastly ou finally no inglês não tem nada a ver com esse sentido de recentemente, como o ultimamente tem no português. Se quiser realmente falar ultimamente em inglês, vocês vão ter que usar o lately, ou recently. I have been studying a lot lately. I have been studying a lot recently. É isso aí. Não esqueçam de dar uma olhadinha nos outros vídeos que eu fiz sobre falsos cognatos. E acho que vou abrir a frigideira de novo pra apanhar uma breja. Tchau, galera!